E a parede do Senhor diz lá em Provérbios, que a mulher que teme ao Senhor será louvada. A razão, meu querido, tanta gente fala bem de você, tem vezes que a gente fica até caçando o pé, né? Falando tão bem da minha irmãs, tão bem, e isso é porque ela teve ao Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu quero tentar ouvir convosco agradecer ao meu Deus, ao Senhor da minha vida que me salvou e até hoje me deu vitória. Vamos ficar de pé, Paulo, vamos ao nosso Senhor. 13. 141. A honra que me arde, meu Senhor. Vamos trabalhar com graça, com força, com ânimo, com santo, com muita força, né? Quero que eu vou dar uma sozinha para alguém que faça um presídio, né? Amém. Amém. Por que eu vou dar uma sozinha para alguém que faça um presídio, né? Amém. 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 Amém.